Luiz Antônio, você que dirigiu essa peça no Rio, quais são as diferenças que você vai colocar aqui? Bom, é o seguinte, era no Rio de Janeiro, eu dirigi a peça, eu participei também, junto com uma equipe, para a criação do texto. Agora isso foi no final de 76, começo de 77, é dizer, há dois anos atrás. Há dois anos atrás, a situação aqui do Brasil, quer dizer, antes da abertura, num momento politicamente instável, então, quer dizer, a peça era se dirigir sobre aquele momento, né? A gente procurou dentro da história do Brasil, um momento, sabe, ideal de colocar a peça, certo? Esse momento que a gente escolheu foi o período de desagregação do Estado Novo, que é o período que precede a queda do Getúlio. Agora, aqui em São Paulo, é quando a gente veio montar o espetáculo aqui, a gente viu que tinha passado dois anos da primeira redação do texto, então a gente resolveu fazer uma nova versão do espetáculo aqui em São Paulo, e não uma simples remontagem. É notório que os grandes centros urbanos esmorecem todos os sentidos humanos. O homem do campo, por exemplo. Ele é capaz de se excitar violentamente, ante o passar mais insinuante de uma vaca. Peguem este mesmo óleo, transportado para a cidade grande e ele apático. A ópera do malandro é baseada em outras duas peças. Uma peça de 1728, do século XVIII. A ópera do mendigo, do inglês, John Gay. Uma peça que surgiu no começo do capitalismo, na ascensão da burguesia do século XVIII. O personagem principal dessa peça era o dinheiro. Duzentos anos depois, em 1928, Brecht escreveu na Alemanha a ópera de Três Vinténs, que a história é praticamente a mesma, só que com duzentos anos de história no meio. E a nossa ópera do malandro é duzentos e cinquenta anos depois. A história é a mesma do John Gay. O personagem principal continua sendo o mesmo, que é o dinheiro. O dinheiro é a corrupção, nos escalões do poder. Abrão, como é o trabalho que você desenvolveu até chegar no seu personagem final? Bom, isso é comum no teatro. A gente sempre faz primeiro, a gente chama de análise de mesa, né? Quer dizer, analisa o texto. Então, nós passamos muitos dias, assim, estudando o que é essa peça, né? E agora, então, nós já de posse de uma porção de informações, e essa peça exige, porque é uma peça que trata muito de símbolos. Então, não é só o que está escrito, é o que isso quer dizer em várias... Muitas vezes tem uma frase, ela quer dizer várias coisas, né? É uma peça bastante difícil e, por isso, atraente. Então, agora que nós estamos começando aqui, por exemplo, a marcar a peça, né? Quer dizer, a passar, tentar passar as ideias, todas as indicações aqui para o palco, né? Então, por exemplo, um exemplo só, rápido. No primeiro ensaio que nós viemos aqui, por exemplo, o diretor Luiz Antônio, ele deu a seguinte indicação para mim. Que, como é a primeira vez que eu vou aparecer aqui na peça, então eu tenho que dar uma impressão de estável, uma pessoa estável, uma pessoa que está estabelecida. Passar segurança. O que que eu, como ator, tenho que fazer? Então, eu vou para a casa, pensar, bom, como é que eu vou passar essa segurança? Como é que eu tenho que... como é que eu vou fazer? Esse é um exemplo, com esse aspecto, por exemplo. Dá licença. Tem toda. Espera, cadê? Opa, tudo bem. Hã? Não sabe ler não, né? Não viu a placa escrita o EDIT sem bater? Eu não sei ler não, sim. Mas não me ouviu ali aos perros? Está surdo ou não me põe o vídeo? Eu acho que tomei o surdo, sim, senhor. Mas me mandaram vir a si mesmo procurar o seu Durão. Durão não. Durão. Fernandes de Durão.